Opa aí pessoal beleza Gabriel aqui veja seja bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal beleza Então trazer pra vocês aqui, né, agora, um tutorial, né, de como tá instalando o Addons aqui na versão 1.18 do nosso Minecraft Pay, beleza? Como vocês sabem, agora, acho que acredito muito que vocês já sabem, né, no caso, é, a parte do jogo, né, agora, que na versão 1.18, né, seja 1.18, 1.0, 1.1 e 1.2, beleza, mudaram aqui de lugar, beleza, pra você tá instalando o Addons e coisas do tipo assim Ou seja, você não instala mais Addons na pasta Games, né, que fica no, na parte externa, né, do seu armazenamento interno aí, beleza, basicamente aí Que é lá na pasta Games, com ponto 1, né, e tem lá, behavior packs, resource packs, né, mais nesse local aí, beleza, em sim, em outro, cara Então, eu vim trazer esse vídeo, eu tava usado na pedida de vocês aí, beleza, porque vocês pediram por isso aqui, né, cara, por esse vídeo E eu vou tá mostrando pra vocês como tá instalando o Addons, né, aqui nessa nova pasta aí do jogo, beleza, também mostrar onde é que fica aí, beleza Então, antes do vídeo começar, cara, eu já pensava de vocês, velho, deixa o seu likezinho embaixo também, importante ser novo por aqui, cara, chegou agora e gostou do nosso conteúdo, né Inscreva-se, velho, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo novo e compartilhe com seus amigos, beleza Pra vocês saberem aqui, no caso, desse tutorial, né, de como tá instalando o Addons, né, aqui na versão .18, aí do Minecraft PE, tá aí, beleza E é isso aí, pessoal, chegue de relações, né, e bora que bora pro vídeo Então, galera, é isso aí, cara, nós vamos tá utilizando aqui um gerenciador de arquivos chamado ZArchiff, beleza Por que vamos utilizar ele, galera? Porque ele permite, né, no caso, se você tiver no Android 10, né, ou até no Android 11 Se você for utilizar qualquer outro gerenciador de arquivos, ele não vai deixar você ter acesso à pasta onde a pasta do jogo aí fica, beleza Basicamente, é aqui agora No caso, né, cara, onde que eu consegui encontrar que deixa a gente ter acesso aqui às pastas aí do jogo, beleza No caso, é esse gerenciador de arquivos aqui, ó, o ZArchiff aí Então, dá os deus se encontrar na descrição do vídeo pra vocês, né, junto com o link do vídeo que eu tô passando pelo encurtador Ou então, vocês podem estar vindo aqui na sua Play Store, beleza, e estarem pesquisando por ZArchiff Que é esse gerenciador de arquivos aqui, pera aí, esse aqui, ó, esse gerenciador de arquivos aqui, né, cara Então, depois que você tem instalado, você vai tá abrindo aqui ele, beleza Então, é isso aí, mano E, cara, como é que você vai tá achando aqui a pasta do jogo, né No caso aqui, a pasta antiga do jogo era essa aqui, ó, a pasta Games Com ponto Mojang, e tinha aqui, ó, o Behavior Pack E esses são os packs, beleza No caso aqui, não é mais essa pasta Se você for tentar instalar aqui a do Zagwerk nessas pastas aqui na versão .18 Não vai estar aparecendo lá, beleza Porque essa pasta aqui é antiga, aí, beleza Mas, Gabriel, onde é que fica a nova pasta, cara Então, a nova pasta fica aqui, ó Tá vendo essa pasta aqui, Android, beleza Você vem aqui em Android, né, cara Você vem aqui na pasta Data, né Essa pasta aqui em cima, ó, a pasta Data E você procura pela pasta do seu jogo, beleza No caso, vai ficar aqui, ó, com ponto Minecraft, beleza Você procura aí, né, cara O bom é que o ZArchiff, né, ele meio que coloca alguns ícones pequenos, né Pra você estar identificando melhor, mais facilmente aqui A pasta aí de qualquer aplicativo aí, beleza Então é isso aí Então a pasta do jogo era essa aqui, ó Com ponto Mojang e ponto Minecraft PE Aqui, beleza Então, clicando aqui, ó, vai ter Files, beleza Files, Games, com ponto Mojang E Behavior Packs, ó Behavior Packs e Resource Packs aqui, né As mesmas pastas que a gente tinha antigamente aí, beleza Só que em outro local aí Então, você clicando em Files, né Vai estar ficando aquele negócio padrão, né Games, com ponto Mojang Behavior Packs, né E Resource Packs e também as pastas dos seus mundos aqui E todas as outras pastas, né Com as informações aqui do seu jogo Aqui, beleza Então, é isso aí, cara Agora, como vocês já sabem, né Onde é que fica aqui a pasta do jogo, né, galera Tudo e tal Bora estar instalando aqui um addons, né Que é o objetivo aqui desse vídeo, né Mas, peraí, né Que eu tô... Eu fechei demais aqui, cara Vou estar abrindo aqui novamente, beleza E vamos estar vindo aqui na pasta Download, né Eu acredito que eu tenho um addon aqui em Zip, né Pra mostrar pra vocês como instalar Então, beleza Eu tenho isso aqui, ó Chamado CDAS Morph, beleza Que é um addon de Morph aqui pra gente Então, beleza Vamos estar clicando aqui, segurando aqui no arquivo, beleza E vamos clicar aqui em extrair para o nome do arquivo, beleza No caso, como já tem, ó Vai estar pedindo pra eu substituir Então, eu vou substituir aqui E vou estar extraindo tudo aqui, beleza Então, só aguardar aqui extrair, né, cara Já era pra ter extraído, né, cara Porque, meu Deus, cara É porque esse addon aqui tem muito recurso Beleza Então, é isso aí, cara Então, olha Já extraiu aqui, né, cara Como vocês podem perceber aqui Tá aqui a pasta E tá aqui, ó A pasta BP Que significa behaviorpacks E ARP Que é resourcepacks Aqui, então Tá tudo aqui, ó Depois de você ter extraído Você vai estar pegando cada pasta dessa aqui, ó Cada pasta aqui E você vai estar movendo pra pasta Aí que eu mostrei pra vocês Onde é que fica aí, beleza Nova pasta do jogo aí Então, se eu selecionar aqui o BP Clicar em segurar aqui E vamos clicar aqui em copiar, beleza E vocês vão estar procurando aqui a pasta, né Pra você estar voltando, né, cara Pra pasta inicial Você vem aqui nessa pasta Com a setinha verde Virada pra cima Você clica aqui, beleza Clica novamente E vem aqui, ó Pasta Android, ó Pasta Android Vem na pasta data, beleza Procura a pasta com.manicraft.pe, beleza Cadê? Vem por aqui, beleza Aqui na pasta do com.m Minecraft aí, beleza Então, só procurar aqui, cara Deixa eu ver Minecraft Beleza Tá meio difícil de localizar Tá aqui, ó Com.mojang.manicraft.pe Vem em files, beleza Vem em files Games Com.mojang Behavior Pack E cola aqui, beleza Só colar aqui, basicamente aí Depois disso, tem, galera Só você tá fazendo a mesma coisa aí No caso, com a textura aqui do Adam, beleza Como é muita coisa Então vai tá demorando um pouco aqui pra colar, beleza Mas isso é normal, né, cara Então, bora guardar E pronto, tem, cara Já moveu tudo certinho Já temos aqui o comportamento do Adam A pasta behavior packs aqui, beleza Basicamente aqui Agora vamos fazer a mesma coisa, né No caso aqui com a textura do Adam aqui, beleza Aqui na pasta resource packs Então vamos voltar aqui naquela parte, né Na pasta download E onde está a textura aqui do nosso Adam, beleza Então, voltando aqui Beleza Vem aqui em download CDAS Morph, beleza Que é um lado que permite que a gente vire qualquer mob aqui no jogo E vamos pegar a RP, né Que é a resource packs aqui, né Com todos os arquivos aí da textura Vamos clicar e segurar aqui no arquivo Clicar em copiar, beleza Vamos tá vindo aqui, no caso, nessa pasta Com a setinha verde virada pra cima E vamos vir aqui na pasta Android, beleza Ó, pasta Android Data, beleza Vocês procuram aqui a pasta do jogo novamente, ó Com.monecraft.pe Com.mojang.monecraft.pe, beleza Vem files Games Com.mojang Resource packs, beleza E cola Aqui, beleza Basicamente, né Agora, o seu Adam já vai estar praticamente instalado Depois disso, é só você entrar no seu jogo E no caso, está ativando, né Tanto o pacote de comportamento do Adam, né Como também a textura do Adam Aí, beleza Então, é desse jeito, tá Agora, é bem simples mesmo Fazer isso aqui, né Como vocês viram aí Depois disso, ó Depois de ter colado aqui Tudo certo aqui, beleza Então, é isso aí, cara Esse aqui foi o vídeo, né Agora, bem rápido mesmo Vou mostrar pra vocês como instalado O seu Minecraft P, beleza Como eu disse, né Depois de você estar entrando no seu jogo Que tá ativando tudo certinho A gente ser um mundo, beleza Ativar a textura e comportamento do Adam Sem problemas aí Então, esse aqui foi o vídeo, né Agora, deixa o seu likezinho embaixo Que é importante Se é novo por aqui, cara Chegou agora e gostou do nosso conteúdo, né Inscreva-se, velho Ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo novo E compartilhe com os seus amigos, beleza Pra quem sabe, né Que no caso é tutorial, né De como tá instalando o Adam Aqui no Minecraft P 1.18, né Por causa dessa mudança de pastas, né Que teve, aí, beleza Isso aqui, né Agora, foi devido aqui A questão da API do Google, né Que atualizou pra API 30, aí, beleza E todos os aplicativos, né Devido a essa nova política do Google, né Tiveram que mudar as pastas De localização, aqui, beleza De diretório, aí Então, o Minecraft, né Foi um desses aplicativos Que tiveram que fazer isso, aí, né, cara Então, o da UG do Z Archive Vai tá na descrição Junto com o link De como tá passando pelo encurtador, né O link de um vídeo, aí, cara Então, vou ficando por aqui, galera Até o próximo vídeo, ó Fui Tchau 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 Tchau